Parte 1 Capítulo 2 Inspecionados por 4 Quem imagina que o profissional médio de Wall Street está em busca de razões para comprar ações diferenciadas não passou muito tempo em Wall Street. Um gestor de fundos provavelmente vive procurando razões para não comprar essas ações, de forma que possa oferecer as justificativas adequadas para o momento em que elas subam. Era muito pequena para que eu a tivesse comprado lhe dera uma longa lista de justificativas, seguida de não havia nenhum histórico documentado, fazia parte de um setor sem crescimento, possuía uma gestão desconhecida, os empregados pertencem a um sindicato e a competição irá destruí-los, tal como em a Stop Shop nunca funcionará, as lojas da SET e Leven acabarão com eles, a King Save nunca dará certo, a Cersos destruirá ou a Agência Renta, car não tem nenhuma chance contra a Hertz ou a Aves. Essas são preocupações razoáveis que merecem investigação, mas que frequentemente são utilizadas para justificar julgamentos apressados e tabus amplamente difundidos. Com a sobrevivência em jogo, é raro o profissional que tenha a coragem de partir rumo a uma desconhecida à la quinta. De fato, entre a chance de obter um lucro extraordinariamente grande em uma empresa desconhecida e a segurança de perder uma pequena quantia em uma empresa estabelecida, um gestor convencional de um fundo mútuo, de um fundo de pensões ou de um portfólio corporativo ficaria com a segunda opção. O sucesso é importante, mas é ainda mais importante não demonstrar estar mal se você fracassar. Há uma regra que não está escrita em Wall Street. Você nunca perde o seu emprego perdendo o dinheiro de seu cliente na IBM. Se a IBM apresentar maus resultados e você comprá-la, seus clientes e chefes irão perguntar-se, mas o que há de errado ultimamente com a droga da IBM? Mas se a la quinta motor sim tiver problemas, eles perguntarão, o que há de errado com você? Essa é a razão pela qual os gestores de portfólio, preocupados com a segurança, não comprarão nenhuma ação quando apenas dois analistas a acompanharem e ela for negociada por 3 dólares. Eles não compram ações do Walmart quando elas são negociadas por 4 dólares e pertencem a uma pequena loja em uma pequena cidade do estado de Arkansas, mas que pretende se expandir em breve. Eles somente compram ações do Walmart quando há uma loja em cada grande centro populacional dos Estados Unidos, 50 analistas acompanham a empresa e o presidente do Walmart é apresentado pela revista People como um bilionário excêntrico que dirige uma caminhonete até o trabalho. Nesse momento, as ações já são negociadas por 40 dólares. O pior exemplo de restrição ocorre nos departamentos de fundos de pensão dos bancos e das empresas de seguros, nos quais as ações são compradas e vendidas a partir de listas pré-aprovadas. Nove entre dez gestores de fundos de pensão trabalham com tais listas, como uma forma de autoproteção contra o desempenho incerto, o qual pode causar uma grande quantidade de problemas, como ilustram os exemplos a seguir. Dois presidentes de empresas, Smith e Jones, que possuem contas de pensão administradas pelo National Bank of River City, estão jogando golfe juntos, como sempre fazem. Enquanto esperam para dar a primeira tacada, eles conversam sobre coisas importantes, como contas de aposentadoria. Logo descobrem que, enquanto a conta de aposentadoria de Smith aumentou 40% em um ano, a conta de Jones aumentou apenas 28%. Ambos deveriam estar satisfeitos, mas Jones está transtornado. Na segunda, feira pela manhã, ele está ao telefone com um funcionário do banco, exigindo saber por que seu dinheiro rendeu menos que o de Smith, quando, afinal de contas, ambas as contas são administradas pelo mesmo banco. Se isso ocorrer novamente, exalta-se Jones, vamos retirar nosso dinheiro. Esse desagradável problema para o departamento de fundos de pensão pode ser prontamente evitado se os gestores de várias contas selecionarem as ações a partir de um mesmo universo. Dessa forma, é muito provável que tanto Smith quanto Jones desfrutarão do mesmo resultado ou, pelo menos, que a diferença não será tão grande a ponto de deixar qualquer um deles enfurecido. Praticamente, por definição, o resultado será mediocrático, mas uma mediocridade aceitável é muito melhor que um desempenho incerto. Uma coisa seria se a lista aprovada fosse composta de, digamos, 30 escolhas inteligentes, cada uma delas feita a partir da liberdade de pensamento de um analista ou de um gestor de fundos. Então, poderíamos ter um portfólio dinâmico. Mas, segundo a forma pela qual isso geralmente funciona, toda ação deve ser julgada aceitável por todos os 30 gestores e, considerando-se que nenhum grande livro ou grande sinfonia foram elaborados por um comitê, nenhum grande portfólio também jamais foi selecionado dessa forma. Neste ponto, lembro-me da breve história de Vonnegut, em que profissionais altamente qualificados são deliberadamente limitados, os bons dançarinos utilizam pesos, os bons analistas têm os seus punhos atados etc., para não aborrecer os menos talentosos. Também me recordo das pequenas notas de papel que diziam inspecionado por 4, as quais são colocadas nos bolsos das novas camisas. O método inspecionado por 4 é a forma pela qual as ações são selecionadas a partir dessas listas. Os prováveis tomadores de decisão dificilmente saberão o que estão aprovando. Eles não viajam para visitar as empresas ou pesquisam novos produtos, apenas pegam aquilo que lhes foi dado e repassam adiante. Eu penso nisso cada vez que compro camisas. Não é nenhuma surpresa que os gestores de portfólio e de fundos tendam a ser escrupulosos em suas seleções de ações. Há tanta segurança na atividade de gestão de portfólio quanto nas atividades de uma dançarina exótica ou de um técnico de futebol. Os técnicos, pelo menos, podem relaxar entre as temporadas. Os gestores de fundos nunca podem relaxar, porque o jogo é disputado o ano todo. As vitórias e as derrotas são revisadas a cada 3 meses por clientes e chefes que demandam resultados imediatos. É um pouco mais confortável o meu lado do negócio, trabalhando para o público em geral, do que a atividade dos gestores que selecionam ações para seus colegas de profissão. Os que investem no Fidelity Magellan tendem a ser pequenos investidores, perfeitamente livres para vender a qualquer momento, mas eles não revisam meu portfólio, ação por ação, para oferecer sugestões sobre minhas decisões. Isso é o que acontece, no entanto, para o Sr. Boondogli, da Blind Trust, banco contratado para administrar as contas de aposentadoria para a WhiteBread, Inc. Boondogli conhece suas ações. Ele atua como gestor de portfólio na Blind Trust há 7 anos e, durante esse período, tomou decisões bem fundamentadas. Tudo o que ele deseja é ser deixado em paz para realizar seu trabalho. Sam Flint, vice-presidente da WhiteBread, por sua vez, também acredita que conhece suas ações e, a cada 3 meses, lança um olhar crítico sobre as seleções de Boondogli, em nome da WhiteBread. Entre essas extenuantes verificações trimestrais, Flint telefona para Dougli dois vezes por dia para obter uma atualização. Dougli está tão cansado de Flint que, às vezes, deseja nunca ter ouvido falar dele ou da WhiteBread. Dougli gasta uma quantidade tão grande de horas falando sobre seleção de ações com Flint que fica sem tempo para realizar seu trabalho. Os gestores de fundos geralmente gastam um quarto de suas horas de trabalho explicando o que acabam de fazer, inicialmente para seus chefes imediatos, em seu próprio departamento de gestão de fundos, e, depois, para seus chefes em última instância, clientes como Flint, da WhiteBread. Há uma regra não escrita segundo a qual quanto maior for o cliente, mais tempo de conversação o gestor do fundo tem de destinar a ele para agradá-lo. Há exceções notáveis, como a Ford Motors, a Yastman Kudak e a Aiton, para citar algumas, mas, em geral, essa é a regra. Digamos que o soberbo Flint, ao rever os recentes resultados de Dougli para o fundo de pensão, note a Xerox no portfólio. As ações da Xerox são negociadas por 52 dólares. Flint olha transversalmente para a coluna de custos e vê que a Xerox foi comprada por 32 dólares por ação. Espetacular, entusiasma-se Flint. Eu não poderia ter feito melhor. A próxima ação que Flint vê é a Senhors. O preço atual é 34 dólares, 90, enquanto o preço original era 25 dólares. Ele exclama para Dougli, excelente. Felizmente, não há nenhuma data associada a essas compras, de modo que Flint não percebe que as ações da Xerox e da Sears estão no portfólio desde 1967, quando as calças boca de sino eram a paixão nacional. Considerando-se o tempo que as ações da Xerox estão presentes no portfólio, o retorno sobre investimento em ações é pior do que caso o valor correspondente houvesse sido aplicado em um fundo de renda fixa com baixíssimo risco, mas Flint não enxerga isso. Então, Flint prossegue para as ações da Seven Yawax International, a qual, pessoalmente, é uma de minhas preferidas. Você já se perguntou o que acontece com todos aqueles cupons de descontos, 15 centavos para o Ketchupins, 25 centavos para Vindex etc., após recortá-los dos jornais e entregá-los ao caixa do supermercado. O seu supermercado os reúne e envia para as instalações da Seven Yawax, no México, onde pilhas de cupons são organizadas, processadas e liberadas para pagamento, da mesma forma como os cheques são processados nas câmaras de compensação bancária. A Seven Yawax ganha muito dinheiro para realizar esse trabalho tedioso, e os seus investidores são bem recompensados. Esse é exatamente o tipo de empresa obscura, tediosa e altamente lucrativa, com um nome misterioso, cujas ações gosto de terça-feira. Flint nunca ouviu falar de Seven Yawax e a única coisa que ele sabe é aquilo que vem nos registros. Ela foi comprada pelo fundo a 10 dólares por ação e agora é vendida por 6 dólares. O que é isto? questiona Flint. É uma perda de 40%. Dougli tem de passar o resto da reunião defendendo essa ação. Após dois ou três episódios similares, ele jura nunca mais comprar nenhuma empresa alternativa e manter-se atrilado a ações de empresas como Xerox e Sears. Dougli também decide vender a Seven Yawax na primeira oportunidade, expurgando a ação para sempre de sua lista. Retornando à mentalidade de grupo e lembrando-se de que é mais seguro escolher ações de empresas em conjunto, ele ignora as palavras de sabedoria que poderiam ter vindo do dramaturgo Esquilo, do poeta Goethe ou do personagem Alf, o alienígena, da série de TV. Dois indivíduos formam uma parceria. Três formam uma multidão. Quatro formam duas parcerias. Cinco formam uma parceria e uma multidão. Seis formam duas multidões. Sete formam uma multidão e duas parcerias. Oito podem formar quatro parcerias ou duas multidões e uma parceria. Nove formam três multidões. Dez podem formar tanto cinco parcerias ou duas parcerias e duas multidões. Mesmo que não haja nada terrivelmente errado com os fundamentos da Seven Yawax, eu não acredito que haja, porque ainda tem um pouco dessas ações, e, posteriormente, ela se torne uma temba-ger, a ação será comprada pelos fundos de aposentadoria da White Braid porque Flint não gosta dela, da mesma forma com que ações que deveriam ser vendidas serão mantidas. Em nossa atividade, a venda indiscriminada de ações com perdas atualmente é chamada de queima de evidências. Entre os gestores de portfólios experientes, a queima de evidências é feita de uma forma tão rápida e eficaz que acredito que isso tenha se tornado um mecanismo de sobrevivência e que, no futuro, será tão inata que as próximas gerações o farão sem nenhuma hesitação, da mesma forma que os avestruzes aprenderam a enterrar suas cabeças na areia. Dessa forma, se Boulon Dudley não queimar as evidências na primeira oportunidade, será demitido, e todo o portfólio será entregue a um sucessor, que o fará. Os gestores de fundos de muitos bancos regionais fora da cidade de Nova York tinham realizado um excelente trabalho na seleção de ações durante um longo período. Muitas corporações, especialmente aquelas de porte médio, se destacaram na gestão de seus fundos de aposentadoria. Uma análise nacional certamente revelaria dezenas de analistas de ações que trabalham para fundos de reservas de seguradoras, de pensão e fiduciários. ações com o que acontecem 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 com o que acontece